E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Furios, rapaziada, sejam muito lindos a mais um vídeo E nesse vídeo de hoje, mano, saiu aí o novo trailer, mano E tem muita novidade nesse trailer, né, mostrando aí os novos itens que já praticamente chegaram aí, né, as novidades no Free Fire Então, rapaziada, antes desse vídeo começar, mano, já peço pra você pra sentar o dedão no like, velho E inscreva-se no canal se você é novo, me ajuda a chegar aí o mais rápido possível aos 1 milhão de inscritos E falta realmente muito pouco, beleza? Então me ajuda aí, tá, rapaziada? E vamos também nesse vídeo bater nossa meta de likes, nossa marca, que nesse vídeo, velho, vai ser de 7 likes nesse vídeo, mano E eu sei que vocês conseguem, né, porque vocês são muito da hora, beleza? Então estoura esse dedo no like, inscreva-se no canal, é nóis e bora pro vídeo Bem, rapaziada, então hoje foi vazado o novo trailer, né, velho, lá na gringa Ainda não saiu no BR, mano, mas tem muita novidade nesse trailer que eu tenho certeza que você não viu ainda, tá, mano? Eu tenho absoluta certeza que você não reparou nisso aqui E também eu não vi nenhum outro youtuber, né, falando a respeito disso, velho Eu não vi nenhum outro youtuber falando a respeito sobre esses itens secretos, né, que mostram aí nesse trailer Então sigam aí no trailer, depois eu volto aí mostrando pra vocês todos os detalhes ocultos, tá, que eu consegui identificar Que eu consegui ver ali nesse novo trailer, tá, rapaziada? MÚSICA MÚSICA Bem, rapaziada, vamos começar falando, né, sobre os itens ocultos aqui Então eu vou ver no trailer o que eu achei interessante, eu vou basicamente pausar aqui o trailer E a gente vai falando sobre, né, velho, aqui mostra os dois itens, ó, a granadeira E tem também ali a bota, né, essa daqui é apenas a amarela Que nem eu falei pra vocês no vídeo de ontem, eu acertei novamente Falei que a bota amarela ia ser de pulo e a azul seria tipo de correr e tal E a azul ainda não veio, mano, então ainda há possibilidade pra azul, tá, mano? Depois a gente vai falar dessa bota azul Mas aí tá os quatro palhaços ali brincando ali, soltando granadas em tudo ali Provavelmente isso deve ser um possível novo modo de jogo, tá, rapaziada? Um modo de jogo que só vai ter isso, só vai ter a bota de pulo e a granadeira, mano Provavelmente deve ser, deve ser, deve ser tipo estreia, tá? Aí ele mostra o palhaço verde aí matando ali o palhaço amarelo, ó Ele comemora com a dancinha lá do Fortnite A dancinha que causou a maior repercussão no game Mostra a nova coronha tática, né, velho? Eu vou explicar pra vocês também depois como é que vai funcionar essa coronha tática, velho Porque ela vai ser um item também muito top, tá, velho? E, mano, essa parte, mano, olha essa parte, rapaziada Eu vou tá começando, é, colocando e voltando, velho Pra poder realmente conversar com vocês, tá? Mano, quando eu vi essa parte desse treino, mano Eu só pensei no modo em primeira pessoa, né? Eu não sei porque que ainda tá no modo neve ali, sendo que o modo neve já acabou e tal Mas, velho, modo primeira pessoa, velho Será mesmo que vai vir um modo em primeira pessoa aí no Free Fire, velho? Ó, lá, 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 no fundo também tem um outdoor, né? Nem pra ser o outdoor do Kong, né? Um outdoor aí do Free Fire E mostra aí, basicamente, né? Uma visão de como que seria o Free Fire em primeira pessoa Mano, caramba, mano, ficou realmente muito insano, velho Ficou, mano, um absurdo E, mano, isso pode ser um easter egg, rapaziada Isso pode ser um easter egg apontando um novo modo primeira pessoa Eu quero que você comente aqui embaixo o que você achou, tá bom, rapaziada? Comenta aí sobre o que você achou aí dessa entradinha básica aí do modo primeira pessoa Que ninguém sabe se realmente vai vir ou não Então, comenta aí embaixo, beleza? Depois, dando continuidade aqui, mano Mostra essa skin aí, né, do passe lá do 8-bits Entrando, basicamente, uma casa E olha só, essa é a imagem que eu queria falar com vocês Ele tá de frente pra alguma coisa, né? Ele tá, tipo, segurando alguma coisa Olhando ali, né? Com a sua carinha de raiva ali E, rapaziada, isso atrás dele, mano É sim uma porta, velho Sim, mano, uma porta, velho Eu acho, tá? Na minha opinião Que as casas agora Todas as casas Devem ter portas, velho Sinceramente, velho Se isso for um easter egg, velho Vai ser uma coisa e tanto para o Free Fire, velho Imagina só Você ter que abrir portas nas casas, né? Tipo isso Você ter que abrir a porta, tá? E fora que também tem uma imagenzinha depois Que eu vou estar falando com vocês Mas essa imagem já nos diz muita coisa, beleza? Depois tem mais uma visãozinha aí, ó Em primeira pessoa, velho O que realmente ficou bem da hora Ele observa a coronha tática, mano Olha só a coronha tática, rapaziada, mano E ele derrubou a porta, mano Essa parte de derrubar a porta aí Que eu queria falar pra vocês, velho Que, mano Se ele derrubar uma porta aí, mano Provavelmente a gente vai ter porta, assim, nas casas, velho Mano, e se isso acontecer, mano Vai ser uma coisa muito absurda, velho Vai ser uma evolução do caramba Se tiver ali Porta, né Nas casas, velho Tipo você apertar a porta Pra poder abrir, mano E, mano, isso é realmente bem absurdo É... Isso é... Basicamente está em todos os jogos, né? Menos o Free Fire, né? O Free Fire não sei porquê Mas não gosta de porta, então... Então é isso aí, velho Comenta aí o que você achou desse trailer, beleza, mano? Compartilha esse vídeo pros seus amigos Pra eles verem aí As coisas ocultas, né? Que... Que eu encontrei nesse trailer aí Do Free Fire, mano Realmente foi um trailer bem da hora Um... Um... Esse pá Um dos melhores trailers ali Que eu já vi até agora Que mostra o novo lança de granadas Que mostra a coronha tática Que mostra a bota de pulo, né? Que é a bota amarela Então, manos Comentem aqui embaixo O que vocês acharam E compartilhem esse vídeo Com um amigo seu, mano Manda lá e fala assim Mano, olha só as novidades lá Que o Furious postou, mano Cê é louco? Só novidade insana Manda lá pra ele, beleza? E é isso aí, rapaziada Bem, rapaziada E que nem eu falei pra vocês, velho Também tem outra bota, né? Tem outro tênis ali Que, sinceramente, eu esperava Que aparecesse nesse trailer, né? Eu realmente tava esperando o trailer todo E não consegui ver Não consegui identificar Eu não sei se a galera cancelou esse tênis Eu não sei o que aconteceu Mas na época, velho Eu falei pra vocês que foi vazado Dois tênis, né, velho? Até no vídeo de ontem eu citei Que é um que é o tênis amarelo Que já tá confirmado Que é o tênis de pulo E o outro que é o tênis azul, né, velho? Que é basicamente o tênis ali Pra poder correr mais rápido, né, velho? Eu sei que tem muitos de vocês que falaram assim Furious, mas pra que correr mais rápido? Você não queria ter uma personagem Que corre mais rápido? Mano, mas esse tênis seria tipo um flat, velho Você ia virar tipo um flat, tá ligado? Você não ia correr simplesmente mais rápido Você ia ter um tênis que corre mais rápido, velho Você ia virar tipo um... Sei lá, mano Um Superman correndo assim na avenida, tá ligado? Você ia correr bem mais rápido, velho Essa seria uma das vantagens aí desse tênis azul, velho Provavelmente ele deve vir depois aí, tá? Eu não sei como é que vai funcionar Eu não sei o que vai acontecer Mas ele deve vir depois aí Que chegar esses novos itens e tal Então, rapaziada, comenta aí embaixo Sobre o que você achou desse tênis, tá? E se você souber alguma coisa desse tênis azul Comenta aqui embaixo, beleza? Bem, rapaziada E sobre aí a nova coronha tática, né, velho? A coronha tática, velho Vai funcionar pra diminuir o recuo, tá, rapaziada? Então, tipo assim Se você já utiliza ali basicamente a coronha E pá, pra diminuir o recuo e tal E, mano, a coronha já ajuda demais, né? Vocês sabem disso Essa coronha tática, velho Vai diminuir até três vezes ali O recuo da arma, tá? Então a arma vai ficar Os tiros da arma vão ficar bem mais concentrados, tá? É tipo isso que vai acontecer, rapaziada E, mano, que nem eu falei, mano Vai ficar até três vezes, tá, velho? Então, o recuo da arma que já está reduzido Vai ficar até três vezes aí Mais reduzidos ainda Então, mano, realmente vai dar uma melhorada nas armas Provavelmente aquelas armas famas Provavelmente ali Deixa eu ver A M4 também deve se tornar uma puta arma Com esse novo item aí Então é basicamente isso aí, velho Comenta o que você achou Dessa nova coronha tática aí, beleza? E é isso aí Bem, sobre o novo lança-granada, né? Provavelmente também, rapaziada Vai vir um novo modo de jogo, tá? Que vem ali a bota e o lança-granada Deve ser esses dois itens aí Que devem ser os assuntos principais Do novo modo de jogo Que deve vir aí no Free Fire, tá, mano? E pra que o novo modo de jogo, velho? Pra basicamente introduzir esses novos dois itens E realmente causar um pouquinho de repercussão a mais, né? A galera sempre faz isso Quando lança um item Lança um modo de jogo ali Então, comenta aí embaixo O que você achou, velho O que você espera Desse novo modo de jogo aí Que vai implementar aquelas botas de pulo, velho Mano, vai ficar realmente bem zoeiro Provavelmente também vai ter muito bug, tá? Eu acho que vai ter muito bug Então, vamos esperar Logo, logo Tá chegando aí esses novos itens, tá? Ainda esse final de semana Então, vamos esperar, velho Porque, sinceramente, rapaziada O Free Fire tá se tornando um puta jogo Com esses novos itens, velho Então, pessoal Isso foi o mesmo vídeo Espero mesmo que você tenha gostado de coração Não esquece, velho De deixar se dando um like E inscreva-se no canal Pra mais vídeos como esse, velho Lembrando que aqui no canal Tem vídeo todo dia de Free Fire Todo dia tem notícia tops aí Tops aí Top, né? Pra vocês Então, é isso aí, mano Meu Instagram na descrição Se você querer participar de um sorteio, mano Corre agora no meu Instagram Vai lá Porque vai enrolar sorteio de presentes de Free Fire, velho Então, cola lá, beleza? E é isso aí, rapaziada Então, é nóis Tamo junto Comenta o que você achou desse vídeo Compartilha com seus amigos É nóis Ele falou assim E fui Bom dia a todos Dentro de mais alguns dias Encerro meu mandato Como presidente do Brasil E nesta noite Tão especial Eu quero Acima de tudo Agradecer Agradecer